Black Cideus Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer amor? Alô, atende o seu amor, seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Olha que não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular E pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, amor Amor, o que é que custa você me dizer Alô, atende o seu amor, seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Amor, amor Amor, o que é que custa você me dizer Me dizer alô Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis O aparecimento! Betvip! Ei! O que ninguém sabe, ninguém estraga, ok? Eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco Já tem Zé Povinho falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente O que ninguém sabe, ninguém estraga Leque-se-deus Perdoe-se, para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco, já tens a tua vinha falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém, ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso A água mineral, serra grande Chama! Simplifique, Romecete! Leque-se-deus 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 Ô maluca, decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa minha limba Se vai molhar o olho ou ficar cedinha Quer cê tá no sigilo ou cê tá caladinha Se sua amiga não pode saber Se sua família não pode sonhar De ter rindo comigo Mas nunca parou de cena Se sua amiga não pode saber Se sua família não pode sonhar Como é que eu digo não Se esse vagabundo mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre em vez de dar tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre em vez de dar tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? É pra bater Leque Cedês Nação pintuzeira já sabe, tem que ter pra mim, tem que ter Tem que ter prato, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter pico Leque Cedês Repertório Novo do Safanão em dia 27 de abril Tem garota VIP O oferecimento O chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e ela três dia virá Chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós, joga no balanço vai O chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e ela três dia virá Chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e ela Alô Junão Junão da P da Branca de El Tamo por cá meu filho Açaí no grau Prisionete com a equipe adotou Leque Cedês Leque Cedês Tô paradinho de cantiposturadão E joga, joga na minha cara o pacotão Esfrega, 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 esfrega pro chefão Joga Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus crios te pegam, eu tiro na testa Ele te, ele te pega Ele te, ele te pega Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus crios te pegam, eu tiro na testa Ele te, ele te pega, ele te pega, ele te pega Pitu, toma, toma Júnior MP3, alô Júnior C3 Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebobando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DVD Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai Mãozinha na parede, toda fome, bato Pede com maldade quente, bato Água Mineral, Serra Grande Eu te deixo forte Pede com maldade quente, bata Mãozinha na parede, toda fome, bato Pedi com maldade, toda fome, bato Pede com maldade, toda fome, bato Mãozinha na parede, toda fome, bato Eu disse, tu vai tomar Sem parar Toma, toma, toma Tu vai tomar Sem parar Flexidez É pra bater no paredão Preenche o estar Como a maré que entra e sai Seu de vários é seu lugar De fogo, terra e ar Que estado solar de luz é entrar Terra e Marte é gravidade Sol e sol e cinto Fogo, terra e ar Flexidez Fogo, terra e ar Interestelar Vista do lunar preenche o estar Como a maré que entra e sai Sabendo de vários é seu lugar De fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Estado solar de luz é entrar Terra e Marte é gravidade Sol e sol e cinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Balançou! Flexidez Flexidez Pulse sound Água mineral, serra grande Simplifique, home center Repertório novo Vai safada Vista do lunar preenche o estar Como a maré que entra e sai Sabendo de vários é seu lugar De fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Estado solar de luz é entrar Terra e Marte é gravidade Sol e sol e cinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar E agarras Na tanque heróis O doido Peixão Toma Alô Bruna no Recife Para Bruna Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Comara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e em fonte você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai saber Sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Comara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e em fonte você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Black CDs É mais uma do DJ Atualizou meu filho O fim de peste, as novinhas, tudo, tudo calibrado Vai começar o desmonteiro Vou abrir o porta-bala O papo vai virar mesa O teto vai virar palco As meninas, tudo doida, dançando em cima do carro É o sol nascendo E a gente bebendo O álcool subindo E elas descendo O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão Vai! Vamo! Black CDs Black CDs Vai, sapatão Vai, sapatão Vou pedir prestar as novinhas Tudo, tudo calibrado Vou começar o desmonteiro Vou abrir o porta-bala O capo vai virar mesa O teto vai virar palco As meninas, tudo doida, dançando em cima do carro É o sol nascendo E a gente bebendo O álcool subindo E elas descem O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça E elas descem até o chão Chão, chão, chão Chão, chão O álcool sobe pra cabeça E elas dançam até o chão, 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 chão Atualizou meu filho Oferecimento Pet VIP, aperte nos vips Camarote show Leque Cidês Um apitozinho é essa aqui, Murilo Ruf, e acaba com nós, filho! Leque Cidês A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim eu sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Oh, baby, eu tava na rua da água de glória De gloquinho e de radinho, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caiu na lábia Pediu pra sentar, senta na gogada Bebeu na aba na rua da água De gloquinho e de radinho, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caiu na lábia Pediu pra sentar, senta na gogada Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tac sem medo Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tac Eu me envolvi com as novinhas da, da, da hora Eu vivo solto na madruga Eu me envolvi com as novinhas da rua Agora eu vivo solto na madruga Leque-se Deus Leque-se Deus Vai! O bebê eu tava na rua da água De gloquinho e de radinho, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caiu na lábia Pediu pra sentar, senta na gogada Bebeu eu tava na rua da água De gloquinho e de radinho, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caiu na lábia Pediu pra sentar, senta na gogada Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tac sem medo Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tac Eu me envolvi com as novinhas da, 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 da hora Eu vivo solto na madruga Eu me envolvi com a jovinha da rua Agora eu vivo solto na madruga Leque-se-deus 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 Volendo favela de nada Sou no último volume Vou botar no bar mais tarde Vou botar meu perfum Bota a clock pra dar um rolé Pra jovinha ver um volume É que na selva do urso Tu sabe que nós é um assunto Volendo favela de nada Sou no último volume Vou botar no bar mais tarde Vou botar meu perfum Bota a clock pra dar um rolé Pra jovinha ver um volume É que na selva do urso Tu sabe que nós é um assunto Os amigas aqui da pé Vai mudar pra ela Os amigas aqui da pé Vai mudar pra ela Os amigas aqui da pé Vai mudar pra ela Os amigas aqui da pé Leque-se-deus Leque-se-deus Bota a clock pra dar um rolé Pra jovinha ver um volume É que na selva do urso Tu sabe que nós é um assunto Os amigas aqui da pé Os amigas aqui da pé Leque-se-deus 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 Só me pode parar Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Nova e a bandida Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Parecendo filha Nova e a bandida Nova e a bandida Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Nova e a bandida Nova e a bandida Brisa-se-deus Leque-se-deus Leque-se-deus Alô e pretas Chão Colei no baile com os maloca de nave Os pretão tudo no grado Os mopo tudo no chão Peguei viagem com as bebê toda de Nike Que me chamou pro combate O X1 no seu colchão Eu te conto para o segredo Então conta vai Faz pinto quente Calabites musicais Quero você me botando de frente De costa e quero cavalgar Pode botar tudo Só me pode parar Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Nova e a bandida Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Vai manhã vai 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 Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Nova e a bandida Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Parecendo gostosinho vai Nova e a bandida Serra Grande Água mineral Serra Grande O que eu mais quero é te amar na praia Ai ah 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 dizer te amo vem na tua cara ah 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 o meu coração tá perguntando por você ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo, peinar tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo, peinar tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo, peinar tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo, peinar tua cara Ah, 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 ah Black CDs Aô, nós! Ah, ô, Beguinho Toca nessa foda e deixa essa bomba, vai Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Lá onde eu já tirei Quer começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex Quer começar outra vez Então arruma tua mala E volta pra casa Por que não voltar Pra mim de novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? Olha pra mim de novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Não volta, volta Vamos deixar de ser ex Vamos deixar de ser ex E começar outra vez Olha que arruma tua mala Volta pra casa O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz Ninguém nesse mundo é capaz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex Não era pra ligar, mas liguei Não era pra ligar, mas liguei Não era pra ligar, mas liguei Está tudo do jeito que tu deixou Black CDs Black CDs Oferecimento Bat Blip, A Bat dos Bips optimization BAT Blip, A Bat dos Vips O Oferecimento Já sabe, precisa nem o dizer Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só progressão é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei vazão 2024 a fome me anuncia Mas sem falar o patrimônio do patrão Porque nem todos se alegram com o facote Dentro da mala, contando forte Dentro da sala, que coce morde Porque os cara tão todo dia com as bebês cheia de barra Na remoada tem doce, se preferir tem MT Se liga aí que nós vamos te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Balação! Rafael Teles, Dola Cedês E nome de Coi, Fiodoto, pega o Guanabara e vem Pitu! Leque Cedês Leque Cedês Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só progressão é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei vazão 2024 a fome me anuncia Mas sem falar o patrimônio do patrão Porque nem todos se alegram com o pacote Dentro da mala, contando forte Dentro da sala, que coce morde Porque os cara tão todo dia com as bebês cheia de barra Na remoada tem doce, se preferir tem MT Se liga aí que nós vamos te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Balançou? 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 Posição de Brisanete levando o mundo até você Neque Cedês Neque Cedês Serra Grande Serra Grande Água Mineral Serra Grande Leque Cedês Leque Cedês Um oferecimento Bom dia, princesa Bom dia, princesa Eu te deixo em casa Vai Vai fumar um black Vai ficar muito lombrada Vai beber um whisky Depois vai sentar Oi, oi Quem vai lembrar de mim Tem plena madrugada Aqui, que o safadão É o rei da euada Pode, pode sentar com tudo Não, não fica preocupada Vai, vai ficar à vontade Que depois eu te deixo em casa Vida Brisanete faz o adulto Ei Pega o Guanabara Vai Água Mineral Serra Grande Neque Cedês Neque Cedês Bom dia, princesa Por favor, sentindo agora Me torna seus desejos Eu realizo a ferro é forte Eu sei que tu se amarra Quando vê o meu malote Até pergunto Quem é o dono da Porsche Nós é novinho É de boa quebrada Eu tô contando forte Não tô ligando pra nada Faço o que eu quero Minha vida é revoada E se tu quiser Depois eu te deixo em casa Vai Vai fumar um black Vai ficar muito lombrada Vai beber um whisky Depois vai sentar Oi, oi Quem vai lembrar de mim Tem plena madrugada Aqui, que o safadão É o rei da euada Pode, pode sentar com tudo Não, não fica preocupada Agora vai Fica à vontade Depois eu te deixo em casa Ataque heróis Peixe da lama Campeonato Betfim Portal Simplifique o homicêter Labore de cuca Bom dia, princesa Leque Sid Deswegen Seque-se Deus.